Fala galera, beleza? Estamos aqui pra entrevistar o Mestre Pinto, o fenômeno internacional que ficou estourado aí na internet aí com seus golpes de kang-fu, artes marciais E ele tá vindo aí, ele vem do alto, tá dando um salto, um salto dele é muito potente E a qualquer momento ele vai tá posando aqui, ó, nesse exato momento aqui Já tá vindo lá, ele saiu de Davinop aqui, tá vindo aqui pro Tocantins Tá vindo ali, tá vindo ali gente, tá vindo Aí galera, tá aqui o Mestre Pinto, aí pra entrevistar aqui a entrevista E aí, você tava fazendo show aí, apresentando, apresentações? Treinamento Treinamento? É, vai na cidade, vai na cidade do Brasil É, Maranhão, no Tocantins e é onde chamar a gente vai E esse pulo aí, como é que você vem voando agora? Esse aqui é um pulo que eu aprendi agora, que eu aprendi com os chineses Ah, quem foi seu professor lá, né? Foi Ranconde? Foi o Mestre Hipp Mestre Hipp? Olha aí galera, o Mestre Hipp treinou, por isso que você é assim, rápido, né? Rápido demais Ixi Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês e pra todos os telespectadores É isso aí, obrigado por estar me gravando A galera, a galera quer ver, mas que viram, tá estourado o seu ouvido na internet aí Aquele que você vê lá na roça Aquele lá, estourou? Estourou Móia, rapaz Aí a galera pediu pra filmar Quer ver mais aí Quer ver mais, mostrando habilidade Isso, aí você pode fazer mais aí pra gente Foi muitos anos de treinamento É isso aí galera, vai mostrar agora pra vocês aí Ao vivo De tanto treino, já tá mole Aqui ó O Mestre Pinto já tá de vara mole aí, de tanto treinar Mas dá pra fazer ainda uma apresentação, né? Dá, sim Ah rapaz, vamos lá Abre espaço Vai lá, vai lá, vai lá Abre espaço Vai lá, vai lá Fecha mais um pouco pra lá, Mestre Pinto Aí galera, não tente isso em casa É muito perigoso É contigo, vai lá Aí, tá aí, ó Calma, Mestre Pinto, calma Aí, ó Finalizar aqui a apresentação Tá bom E aí, tá aí O contato para show Doeu? Doeu Você tô bem na titela Rapaz, não vai chegar assim não É, mas tá aí Contato para show Quem quiser contratar É, muito fácil É, só falar com esse rapaz aqui, gente Que ele se teve o contato E ele vai Passar Tá aí, tá cansado, né? É isso aí, galera Só chamar aí o Mestre Pinto E tchau Tá fazendo sucesso aí Oxi E vai Vai voando mais não Oxi Você foi de cavalo Que porra é essa Mestre Pinto E tchau 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 Tchau